Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui para mais um vídeo no canal Desenitizado e ontem, dia 17 de outubro, o The Sims 4 teve uma pequena atualização em que foi corrigido um erro e trouxe aí um conteúdo novo que é grátis para o jogo e esse conteúdo faz parte do pacote de festas, que é aquele que comemora Natal, Dia de Ação de Graças, os feriados aí de fim de ano e eles acrescentaram uma data aí indiana que, se eu não me engano, eu acho que o nome é Diwali, eu posso estar falando errado, não sei, porque eu não conheço, mas eles acrescentaram alguns conteúdos novos aí que são grátis, eu vou mostrar aqui para vocês tudinho. E outra coisa, galera, eu posso estar enganado, mas pelo que eu vi no Google que apareceu ali, ele vai ser comemorado neste ano, no dia 19 de outubro, esse feriado, que é o vulgo dia do meu aniversário, então já estou avisando para vocês aqui, amanhã vocês podem aparecer aqui nas minhas redes sociais e por favor me deem parabéns que eu vou ficar muito feliz. Corrigiram também um bug, eu vou ver aqui qual que foi, então se você ainda não for inscrito aqui nesse canal, já se inscreva aí, no final do vídeo deixa aquele comentário dizendo o que vocês acharam das novidades, porque eu vou mostrar tudinho aqui para vocês, que veio de novo nesse pacote. Lendo aqui no Wikipédia, que é aquele lugar que a gente vai com preguiça mesmo para ler as coisas, está falando assim, vou ler rapidinho para vocês aqui o que é esse Diwali Festival. O Diwali é uma festa religiosa hindu, conhecido também como Festival das Luzes. Durante o Diwali, celebrado uma vez no ano, as pessoas estreiam roupas novas, dividem doces e lançam fogos de artifício. Esse festival celebra, entre outras histórias, a destruição de Narakazura por Sir Krisha, alguma coisa assim gente, não sei. O que converte o Diwali num evento religioso que simboliza a destruição das forças do mal. E com isso eles trouxeram algumas coisas novas no CAS e algumas coisas novas no modo compra e construção lá. São sete coisas novas no CAS e nove para o modo compra e construção. Todo ano, gente, eles fazem a atualização desse pacote grátis, né, que você pode pegar, só indo lá no site da Origin e achando ele lá e você vai lá e pede o seu, ou então pelo seu próprio aplicativo da Origin, que aí quando chegar no final do ano você pode enfeitar a sua casa, o lote comunitário, da maneira que você quiser. Eu vou mostrar aqui para vocês então o que tem de novo. Tem um cabelo novo para as mulheres, que é um cabelo legal. Olha, gente, eu chutaria em dizer que... Eu chutaria em dizer que esse cabelo e algumas coisas... Não algumas coisas, talvez tudo tenha sido algumas coisas que iriam vir no Vida na Cidade e eles resolveram não colocar e aí agora eles pegaram e trouxeram aqui. Posso estar enganado? Claro, eu só estou dando um chute aqui. Porque tudo é nesse mesmo tema praticamente que foi abordado no The Sims 4 Vida na Cidade. Então a gente tem um cabelo novo para as mulheres, temos uma roupa de corpo inteiro, para homem também tem uma roupa de corpo inteiro, mas está tudo bem legal, galera. É bem temático e dá para você fazer algum evento diferente aí com a sua família. Tem um acessório unissex ainda, que é como se fosse um bracelete, tá? Para as crianças a gente tem um cabelo novo para as meninas, que foi o que eu mais gostei desse cabelo. Achei muito legal e até que achei ele bem feito. Parece um pouquinho de conteúdo personalizado, mas é, está bem feito, eu gostei. Tem como se fosse um vestido, uma roupa de corpo inteiro, bem legal também para as meninas. Para os meninos temos uma roupinha parecida com a dos homens adultos, parece que eles só diminuíram para as crianças. E tem também sapatos, na verdade é um par de sapatos. Bem legal, gente, todas as roupas que vieram. No modo compra e construção não tem nada demais, a não ser três tapetes novos, porém tapetes diferentes, que dá para você fazer uma decoração bem indiana aí na sua casa. Quatro luzes, né? Porque como vocês viram ali, é o Festival das Luzes. E dali duas coisas de vela, que fica tudo clareando no escuro, tá, gente? Fica bem legal, como vocês podem ver na foto que eu estou colocando aí para vocês. É algo diferente, mas assim, é legal eles pelo menos fazerem essa atualização. Lembrando que essa atualização não é aquela atualização que precede o pacote de expansão que vai vir em novembro. Essa atualização provavelmente eles vão lançar na terça-feira, antes deles lançarem a expansão na sexta. E aqui o bug que eles corrigiram, eu vi rapidinho ali, gente, eu nem pensei muita atenção, mas está falando um pouco sobre quando você vai lavar a louça. Então parece que agora, pelo menos comigo aconteceu muito, do Sim sair e ir lá para a China, praticamente, para lavar a louça. E parece que eles vão dar mais prioridade agora para lavar a louça, aonde realmente eles têm que lavar a louça. Pessoal, com esse vídeo de notícias aqui, eu vou ficando por aqui, tá? Comentem aí o que vocês acharam. Foi bem rapidinho, hoje eu trago mais vídeo aqui para vocês no canal ainda. Ontem teve Planet Coaster aqui, então caso você não tenha assistido o vídeo de Planet Coaster, vai lá, assiste, participa, por favor, porque assim você ajuda muito o canal. Hoje, por volta das seis horas, eu estou soltando um vídeo novo aqui no canal, então fiquem de olho aí. Caso você ainda não seja inscrito aqui, inscreva-se. Se ainda não deixou o seu like aqui nesse vídeo, deixa o like para ajudar. E se ainda também não comentou o que vocês acharam das novidades que vieram aí, por favor, comentem porque vocês ajudam muito aqui. Vou ficando por aqui, gente. Vejo vocês mais tarde e fui!